Fala aí pessoal, beleza? Ontem no History do Instagram, o nosso amigo da Action Ar-Condicionado me pediu a sugestão sobre bomba de vácuo. Ele tava em dúvida entre uma Master Cool de duplo estágio de 12 CFM e uma Master Cool de duplo estágio Elite Series de 7,5 CFM. E eu respondi que se fosse eu, compraria a de 7,5 Elite Series. E aí choveu um monte de perguntas, o pessoal perguntando, mas por que que você prefere a de 7,5 ao invés da de 12? A diferença de preço era pouco, era tipo 50 reais. A Elite Series era 50 reais mais caro, então ela é uma bomba de menor potência, mas só que é mais caro do que uma bomba de maior potência. Vamos lá. A Elite Series, ela tem uma construção bem diferenciada. Ela é 100% americana e totalmente enrolamentada. A outra bomba é uma bomba de qualidade, sim, porém ela é da China, importada para os Estados Unidos, ali ela é montada. 100% das bombas da Master Cool são testadas. 100% das bombas. Todas, não é por amostragem. É testado temperatura de funcionamento e também o vácuo. Essas bombas chegam a 5 microns com o vacuômetro ligado direto na bomba, tá ok? Vamos voltar de novo e vamos entender o que que é CFM. CFM é Cubic Fit Matter, ou seja, passando para o português, pés cúbicos por minuto, tá? É o quanto de ar essa bomba vai deslocar dentro dos sistemas. Pés cúbicos por minuto. Vamos passar por uma medida brasileira, tá? Então seria mais ou menos isso. Centímetros cúbicos por minuto. Uma bomba de 12 CFM vai deslocar, vai tirar 12 centímetros cúbicos de ar por minuto do sistema e a outra 7,5 centímetros cúbicos de ar do sistema. Mas, como a construção da Elite Series é bem melhor, então ela tem uma dissipação de calor muito maior, ou seja, ela aquece menos. E o que que dá vida útil para a bomba de vácuo? Óleo de qualidade e dissipação de calor. Tem equipamentos, vou usar um exemplo que eu tô fazendo agora. A gente tá fazendo a Casa Cor aqui em São Paulo, no Jockey, e nós estamos colocando equipamentos de tudo linha comercial. Teto, cassete, multi. E nós fizemos vácuo em dois equipamentos ao mesmo tempo. Duas máquinas de 54 mil BTUs com 40 metros de infraestrutura, ou seja, 80 metros, 3 quartos por 5 oitavos. Então, levou 7 horas para a gente fazer esse vácuo. Isso com a bomba convencional da Master Cool, não com a Elite Series. E a gente chegou em 130 microns. Mas só que trabalhar por muito tempo com essa bomba, 7 horas, 10 horas, as bombas convencionais vai ter uma vida útil menor. Já a Elite Series, não vai ter problema. Por quê? A dissipação de calor dela é muito maior, então ela vai trabalhar ali sossegado. Muitas vezes a gente começou a fazer o vácuo 6 horas da tarde, fui embora pra casa, voltei no outro dia 8 horas da manhã, sem problema algum. Por quê? A dissipação de calor dela é muito maior. Se você pega a bomba de vácuo mais simples, se você deixar ela trabalhando duas horas ali, você já vai ver que a bomba vai estar torrando super quente. Normal, porque a dissipação de calor dela não é tão boa, tá ok? Então, sem falar sobre marca, qualquer bomba de vácuo gera calor. Então, se você pegar uma Elite Series, ou se não, uma JB, que tem a mesma construção, você vai ver que ela aquece muito menos do que as bombas Xing Ling, as bombas chinesas, tá ok? E, então, pra você escolher uma bomba de vácuo, o ideal é que ela seja de duplo estágio. Eu acho que nem tem mais bomba de vácuo de um estágio aqui no Brasil, eu acho, não tenho certeza absoluta. Então, o que acontece? A bomba de duplo estágio, ela tem duas câmaras aonde puxa o ar de dentro do sistema. Então, ó, o ar tá entrando por aqui, passou, pegou o ar, passou de novo, pegou o ar. Então, ela consegue pegar o ar totalmente de dentro do sistema. A de um estágio, ela passa, pega o ar, vai lá pra baixo, passa, pega o ar, vai lá pra baixo. Então, toda vez que ela vai lá pra baixo, enche de ar dentro da câmera de novo. Então, é praticamente impossível você chegar a menos de 500 microns com uma bomba de um estágio. Não estou falando que é impossível, mas é praticamente. Então, a minha sugestão, quando for procurar bomba de vácuo, independente da marca, que ela seja de duplo estágio. Agora, uma bomba de vácuo de 3, 6, 7, 10, 12, 15 CFM, qual que é a diferença? A diferença é o tempo que ela vai levar pra fazer esse vácuo. Então, uma de 3 CFM vai deslocar 3 centímetros cúbicos por minuto, a de 12 vai deslocar 12 centímetros cúbicos de ar por minuto. Então, essa é a diferença. Então, se você vai escolher uma de 3 ou uma de 12, vai do seu bolso, tá ok? Agora, existe essa diferença da linha convencional e a linha Elite Service. As duas vão fazer vácuo da mesma forma. A única diferença é que a dissipação de calor da Elite Service é muito maior, então você vai ter uma vida útil da bomba muito maior também. Vai durar 20 anos. Tem gente que tem bombas da JB aí por 20 anos e tá funcionando perfeitamente. Por quê? O cara sempre faz a troca de óleo correta. Normalmente, a minha sugestão é fazer a troca de óleo das bombas, de qualquer bomba, a cada 10 horas de trabalho. Então, vamos dizer assim, você vai fazer um vácuo num sistema 1x1 aí, um highwall comum com 3 metros de tubulação. Você tá usando o vacuômetro ali, normalmente 30 minutinhos você conseguiu chegar a menos de 500 microns. 30 minutos, vamos colocar assim. 30 minutos vezes 10 horas, você consegue fazer 20 vácuos com 1 óleo. Então, comprem óleo de qualidade. Coloque óleo para a bomba de vácuo, tá ok? Por quê? Óleo para a bomba de vácuo tem a viscosidade correta. E qual que são os óleos de qualidade? JB, Master Cool, CPS. JB e CPS é um pouco difícil de achar. Master Cool é mais fácil. É um óleo aí que você vai pagar 60, 70 reais no litro. Porém, se você faz equipamentos 1x1, 3 metros, 30 minutos, você consegue fazer 20 vácuos. 70 reais dividido por 20, meu, é 2,50, vai dar 3,50 por vácuo. Então, compensa você colocar um óleo de qualidade, beleza? Sempre fazer a troca de óleo da bomba de vácuo e sempre prestar atenção na temperatura. Normalmente, quando você está com um óleo novo, a bomba de vácuo tem uma temperatura mais baixa de trabalho. Então, para quem faz vácuo por muito tempo, eu faço vácuo de 3, 4 horas em sistemas multisplit. Porque eu gosto de baixar lá para 150 microns. Quanto menos micron, menor. Aí é a lei do menos é mais. Então, eu deixo trabalhando lá 3 horas, 4 horas. Então, eu prefiro a Elite Service porque a gente vai ter uma vida útil dessa bomba por muito mais tempo do que as bombas convencionais. Beleza? Essa é a minha dica falando entre bomba de vácuo. Espero ter ajudado aí. Valeu! Tchau! Tchau!